Resident Evil 4 Remake, hoje cai o embargo das análises aí do pessoal, tudo que já recebeu o game, né? E galera, seguinte, o jogo praticamente, todas as análises aí que eu dei uma besoiada aí, o pessoal falou bem de Resident Evil 4 Remake, tá? O jogo tá com uma nota muito alta no Metacritic, tá? Uma nota de 93, cara, uma nota bem boa, isso na plataforma do Playstation 5, tá? Nas outras plataformas como Xbox Series, PC também, a galera que jogou nessas plataformas atuais aí, o negócio tá insano, hein, galera? Tá insano de bom. E galera, uma matéria que eu tô lendo aqui, ó, no Eurogame, que é quanto tempo dura Resident Evil 4 Remake, tá, galera? Bom, a gente sabe que o Resident Evil 4 original já é um jogo bem grande, é um jogo, assim, que já é grande pra se zerar, mas tem muitos aí, E, claro, não falando da galera que é dos speedruns, tá, galera? Só falando da galera que quiser a normal, tranquila aí. Cara, o jogo tá uma pegada bem grande também, né? A gente imagina isso pela questão da textura, né? Vamos ver aqui, ó. Resident Evil 4 é um dos jogos mais antecipados do ano, e agora que faltam dias para ser lançado, já sabemos quanto tempo que vai durar pra jogar. Resident Evil 4 Remake, vou falar Remake, tá só o Resident Evil 4 aqui, né? Remake deverá durar em média de 15 horas para ser concluído, o que vai de acordo com o valor do jogo original de 2005. Claro, existem muitos fatores que podem influenciar a duração do jogo, que podem, que em novato podem demorar um pouco mais. No caso, eu não sou novato, mas eu vou demorar umas 20 horas, 30 horas aí pra fazer esse jogo aí. De acordo com o inverso, caso estejam familiarizando com o jogo, pretendes ir diretamente para o final, é possível terminá-lo em cerca de 12 a 13 horas. Por outro lado, os novatos que não conhecem esse clássico da Capcom poderão demorar cerca de 20 horas, especificamente se fizerem algumas das missões secundárias. Eu vou fazer tudo no jogo, cara. Pra mim, esse jogo vai durar mais de mil horas, cara, porque eu não quero terminar esse jogo tão cedo. Mas é claro, assim, pra galera que vai querer pegar os troféus, pra galera que for querer pegar o... Como eu posso dizer pra vocês? Pra galera que for querer pegar a platina no jogo, vai ter um troféu lá praticamente de speedrun, que eu acho que você tem que terminar o jogo em 8 horas, se eu não me engano é isso, tá? Então, tipo, pra galera que vai fazer isso, vai conseguir fazer o jogo em menos tempo. Vale a pena notar que Resident Evil 4 tem diferentes modos de dificuldade, e isso vai, obviamente, traduzir-se o número de horas que passarão com o jogo. Curiosamente, Inverse não mencionou... Inverse não é seu caro, né? Inverse não mencionou em que modo jogou. O website indica que poderão ser necessárias cerca de 35 horas pra completar o jogo 100%. Não esquecer que, se quiser continuar a tirar o máximo proveito do jogo, ele inclui muitos desafios, segredos e um novo Game Mais. Eu vou jogar no Game Mais também pra testar isso aí. Que ele confere uma jogabilidade muito alta, especificamente se pretende obter todas as conquistas e troféus do jogo. O que achas da duração do jogo? O remake de Resident Evil 4 será lançado pra Resident Evil 4, Resident Evil 5, Xbox Series, PC, em dia 24 de março de 2023. Então, tá? Temos aqui algumas informações do quanto tempo dura Resident Evil 4 Remake, né? Que a duração é. Como eu falei pra vocês, tá, pessoal? Eu que pretendo platinar o jogo, então eu vou vastulhar esse jogo. Não sei quanto tempo eu vou levar pra platinar esse jogo, mas eu vou atrás da platina. Então, tipo, eu vou demorar bastante tempo pra zerar. Vou zerar ele de várias formas aí, fazer todos os desafios que o jogo pede aí. Não sei qual vai ser o meu tempo até a platina. Eu não me considero um jogador de experiência de Resident Evil, mas eu já tenho uma boa noção de como é. Porque eu já platinei Resident Evil 2 Remake, eu platinei Resident Evil 3 Remake. Já seriam os demais, já seriam praticamente todos os Resident Evil. As platinas que eu fiz foram os que eu mais gostei, né? Claro, foi o 2 Remake e o 3 Remake. Eu não me interessei por platinar o 7, nem o Reverage, né? Mas talvez eu veja se vale a pena ou não platinar, mas eu não me interessei muito por esses. Mas os outros Resident Evil eu já tive conhecimento de jogar esses Resident Evil 3 Remake. Até o 6, o 5 também, claro. O primeiro Resident Evil 3 Remake. O primeiro Resident Evil 3 Remake. As mecânicas clássicas também. Mas não cheguei a platinar todos os olhos assim em específico, né? As que eu platinei eu deixo bem claro aqui para o canal, não sou melhor que ninguém, não sou nenhum jogador bom nisso. Mas eu tenho uma boa noção de Resident Evil. Então vamos ver quanto tempo que eu vou levar para concluir a platina desse jogo aqui, tá pessoal? Eu vou trazer aqui para o canal a cobertura, espero que vocês curtam, tá? Na semana que vem a gente já consegue trazer aí. Eu acho que no horário da madrugada mesmo a gente vai estar zerando esse game aí. Espero que vocês curtam e conto com a apresentação de vocês aí no canal. Galera, se gostou do vídeo, deixa o like. Isso ajuda bastante aqui também o nosso trabalho a cada vez mais crescer. E se inscreve se você for novo aqui no canal. Para vocês não perderem nenhum conteúdo e qualquer novidade de Resident Evil 4 Remake aqui no canal, tá galera? Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.